Para preparar o mato, nós vamos usar 5 gramas de hidróxido de potássio, meio quilo de humus de minhoca, bem curtido, e 2,5 litros de água de boa qualidade, sem cloro. Primeiramente, nós vamos dissolver o hidróxido de potássio, aos poucos, nos 2,5 litros de água, com a ajuda de uma colher de plástico ou de madeira, nunca de ferro. Então nós vamos dissolver bem o hidróxido aqui nessa água. O hidróxido de potássio já está todo dissolvido. Agora nós vamos acrescentar meio quilo de humus, 2,5 litros de água. Vamos mexer agora por 5 minutos. Dissolver bem esse humus aqui também. Depois de 5 minutos mexendo, agora nós vamos tampar essa mistura. colocar ela num canto onde não pegue sol, nem chuva, tampada, e deixar ela repousando por uma hora. Depois de uma hora em repouso, a gente vai revolver a mistura por 5 minutos. Depois de uma hora em repouso, vamos tampar o balde e vamos repetir esse processo por mais 5 vezes. Essa aqui é a última vez que a gente está misturando para homogenizar bem esse extrato. Agora nós vamos passar esse extrato aqui por uma peneira de trama fina. Se a gente não tem uma peneira de trama fina, a gente pode usar aqui uma meia, uma meia feminina, para poder separar essa parte sólida do humus de minhoca do nosso homato. Está aqui o resultado, é um líquido que a gente passou pela peneira. Esse líquido já é um mato, porém, a gente ainda não pode usar. Nós devemos deixá-lo descansar para estabilizar o mato e obter um produto de melhor qualidade. Nós vamos deixá-lo repousando por 12 horas, num balde tampado, longe do sol e da chuva. Passada aí as 12 horas de repouso, a gente já pode usar o humato para regar as plantas. Se formos usar o humato para pulverização foliar, nós devemos passar esse líquido por um filtro de papel, desses usados para filtrar café ou em um pano de trama fina. Depois de filtrado dessa maneira, o humato pode ser guardado em uma garrafa escura por até 7 dias antes de ser usado. O que sobrou da coagem, a gente vai colocar isso aqui ao sol, deixar secar bem e depois pode usar como adubo. No tratamento de sementes para o plantio, nós vamos usar uma solução de humato a 50%. Então exemplo, 100 ml de humato mais 100 ml de água. Nós vamos colocar a semente de molho nessa solução e deixar aí de 10 a 30 minutos. Quanto mais dura a casca das sementes, mais tempo nós vamos deixar a semente de molho. No preparo da terra para o cultivo, nós vamos usar diluição de 100 ml de humato por litro de água. Nós vamos preparar o canteiro, colocar todos os insumos, todos os adubos. Nós vamos regar bem com essa mistura e aguardar 15 dias antes do plantio. Em plantas aquáticas, nós vamos usar 10 ml de humato puro para cada litro de água do tanque. Se eu tenho um tanque de 100 litros, eu vou colocar 1000 ml de humato nesse tanque duas vezes ao ano. Em cultivos anuais, nós vamos usar 20 ml de humato por litro de água. Em árvores e arbustos não estabelecidos, nós vamos usar de 30 a 50 ml por litro de água. Quanto maior a árvore, quanto maior o arbusto, maior a quantidade de humato por litro de água. Em árvores e arbustos já estabelecidos, de 50 ml a 100 ml por litro de água. Em plantas ornamentais e gramados, vamos usar 30 ml de humato por litro de água. Nesses quatro últimos itens, nós vamos usar o humato de 30 em 30 dias. e aí Se inscreva no canal.